Bem Amaral, já falando aqui também da Praça de Alimentação, olha aqui rapaz, pra você que é um bom baiano, eu tenho tendência a ser baiano, até porque meus pais são da Bahia. Olha aqui o Acarajé da Wanda, hein? Uma boa pedida. Vamos conversar com a Wanda aqui, com o pessoal aqui da Barraquinha? Vem aqui meu amigo, vem aqui falar com o pessoal da TV online, você é a Wanda? Vanda veio aí trazendo esse Acarajé pro povo Bragantino? Com certeza. É o melhor Acarajé? Da redondeza. Da redondeza? Isso. O que que vai no Acarajé, hein? Vai vatapá, caruru, camarão, vinagrete e pimenta pra quem gosta. Pimenta é muito forte, não? É muito forte. Bem apimentado. O cara tem que ser bom. Bom, pra comer o danado tem que ser bom. Então tá bom. Quanto que tá assim o custo do Acarajé? Cinco reais. Cinco reais, o cabra come e fica bom. Fica forte. Fica forte pra aguentar as pernadas do show da Ivete Sangalo? Com certeza. Tá aí a Wanda, mostrando aqui, viu Amaral? O Acarajé da Wanda. Mãe, pode ficar tranquila que já já eu mando um Acarajé pra senhora, tá bom? Vamos passeando aqui, Amaral? Também, olha aqui, ó. Barraquinha de batata frita. Olha aqui, hein? Gosta de batata, Amaral? Não tem ninguém aqui, ó. Quer pegar uma? Então tá bom, então. Depois a gente pega, viu Amaral? Olha aqui. Também ainda na praça de alimentação. Olha ali, Amaral. Inverte aqui tudo, ó. Tem o pessoal que toma aquela famosa cachaça aromatizada. Que beleza. Vamos conversar com o amigo aqui. Qual que é teu nome? Alexandre. Alexandre. O pessoal vem, toma uma pinguinha, uma cachaçinha. Qual que é o que sai mais na noite? É, canelinha. Turma gosta, hein? Fica tudo alegre. Ah, é? O pessoal, pra aguentar esse show da Ivete Sangalo, fica alegre. Alegre. Pula, se diverte, vai embora do beudo. Mas tem que beber e maneirar e não dirigir, né? Isso, é verdade. Tem que beber e não dirigir. Beber com consciência, né? Tá certo. Tá aí o amigo mostrando aqui, ó. Quer tomar uma cachaça? Cachaçaria Santomé. Que beleza, hein? Vamos aqui, Amaral. Também mostrando mais aqui as barraquinhas. Também aqui na participação do posto de monta. Daqui a pouco a gente volta de mais algum lugar, mostrando aqui essa parte de alimentação aqui do posto de monta na 44ª Expo Agro, na 17ª Festa de Peão de Boiadeiro de Bragança, Paulista.